Música No Palácio Piratini, secretários examinaram nesta quarta-feira os efeitos da decisão da Petrobras de rescindir contrato com a IESA Óleo e Gás. A indústria produz módulos para plataformas de exploração de petróleo e gás no município de Charqueadas. O governo do estado tem duas ações para tentar impedir o desemprego e a paralisação do polo naval do Jacuí. Primeiro, uma ação imediata de garantia do emprego. Nós já estamos com a nossa Secretaria do Trabalho, a Fundação Gaúcha do Trabalho e também o SINI envolvidos. E esperamos em pouco tempo, num espaço curtíssimo de tempo, absorver todos esses trabalhadores na própria região porque a economia gaúcha e a economia da região permite que nós tenhamos essa expectativa. O segundo, que envolve aqui a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento, o nosso Badesul, a própria GDI, é tratar com a Petrobras, quem tem a responsabilidade, e com o governo federal, da manutenção do polo naval do Jacuí. Nós temos certeza que temos todas as condições da manutenção da produção desta ou de qualquer outras peças e equipamentos ainda aqui no Rio Grande do Sul e disso que nós vamos tratar com o governo federal, quem tem, na verdade, a responsabilidade. No cabinete dos prefeitos, participaram da reunião secretários do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, do Trabalho, mais os presidentes da AGDI e do Badesul. Prefeitos serão chamados. Nós vamos convidar aqui os prefeitos da região para informá-los das medidas do governo, o que está sendo tratado com o governo federal, assim que vamos também informar a comissão de transição para que o próximo governo assuma também a sua parcela de responsabilidade nesse tema, que é do interesse de todo o Estado.